Ivete, você chega pra ela e pergunta pra ela assim, eu fui gravar com ela em Salvador, era num Vila Mix, um festival e aí aquele tumulto, ela chegou, a imprensa em cima aquela coisa toda, aí eu vejo o marido dela paradinho lá aí eu falei, eu vou entrevistar ele é Daniel Marciano? é Daniel aí eu fui entrevistar, falei, eu vou entrevistar ele e fui lá, eu falei, Dani, fala comigo ele, não, eu não gosto de aparecer agora que ele tá aparecendo mas lá atrás ele não apareceu inclusive, eu já mandei algumas perguntas pra ele, cara, sobre a barriga de trigo perder peso, e aí tem o podcast dele ele vai colar ele arrasa, ele arrasa aí eu fui gravar com ele, aí gravei com ele ali e ele foi, assim, muito bacana, foi soltando tudo, foi falando tudo, e aí passou eu gravei com a Ivete também, voltei pra São Paulo depois de alguns, acho que depois de um mês eu encontro com a Ivete aqui no Teleton, e aí ela tava numa distância, assim, saindo dos estúdios, né, e eu comecei a gritar pra ela, Ivete, vem aqui pra gente gravar, vem aqui aí ela veio, ela falou não acredito eu tenho a sua entrevista com meu marido guardado no meu celular pegue aí, Cíntia aí eu pedi pra irmã dela ela tava lá, registrada é a Cíntia, agora tá produzindo ela registrada, a entrevista tava lá ela baixou a entrevista e ficou no celular dela e assim, ela criou um carinho tão grande, assim, por mim pela nossa equipe, né pelo Teve Fama ela tem um carinho muito grande ela tem e ela é muito respeitosa ela é maravilhosa eu tenho muito carinho pro Ivete mais e assim, ela tem um carinho